Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa e hoje vou mostrar pra vocês como recuperamos profissionalmente um pendrive quebrado. Pra você cliente, vamos te mostrar o tratamento de como é feito esse procedimento aqui no laboratório. E pra você que quer aprender a recuperar dados, vamos te mostrar o passo a passo de como realizamos o processo. Sem mais demora, vamos pro vídeo! Bom pessoal, recebemos o pendrive nessas condições, é um pendrive sandiz, que ele tá rachado no meio, é bem comum disso acontecer, né? E agora a gente vai perceber os detalhes mesmo com análise no microscópio. Vamos lá? Bom, o cenário que temos é este. O pendrive está partido ao meio, né? A gente consegue observar claramente aqui na imagem. E duas informações que são muito importantes pra início aos trabalhos, né? É saber se ele foi manipulado anteriormente, por quê? Uma coisa é a gente trabalhar num cenário preservado, num cenário onde ele só quebrou ou não está reconhecendo. E outra coisa é trabalhar em um cenário onde ele já foi manipulado. Então, nessa parte, ó, percebemos que não há nenhuma manipulação, né? Não tem marca de ressoldagem, não tem marca que esses componentes foram mexidos, tanto neste lado, neste também. Conseguimos observar a mesma coisa. E uma outra informação muito importante é saber se o nosso chip de memória está intacto. Então, aqui a gente tem o chip, né? Vamos ver se as perninhas de solda estão ok, ó. Tudo certo. Do outro lado agora. Tudo ok também. E uma terceira informação de extrema importância é saber qual controlador, processador que esse pendrive utiliza. Então, aqui a gente tem o 6998SM. Bem, neste cenário temos duas opções. Podemos ou reconstruir, né, essas trilhas que foram rompidas, ou a gente pode realizar o transplante dos chips de memória. Vamos partir aqui para a segunda opção, que é uma opção mais facilitada. Por quê? É muito mais fácil a gente fazer um transplante para um outro pendrive similar, que seria um doador, um irmão gêmeo, do que demandar um trabalho mais trabalhoso nessa reconstrução. Então, no nosso laboratório, nós já temos um catálogo com algumas opções mais comuns de pendrives, né? De casos mais comuns. E, inclusive, eu já separei um pendrive que pode ser utilizado neste caso, né? Ele tem o mesmo controlador, que é uma parte essencial para o trabalho. Está inteiro, está completo. Vamos virar ele aqui ao contrário. Vamos agora só verificar se ele está funcionando no computador. Bom, coloquei o nosso pendrive aqui numa case. Vamos ver se ele vai ser útil, né, para o procedimento. Vou conectar aqui ao nosso computador. Reconheceu, ó. Funcionando. Então, vamos agora para o procedimento. Aqui temos o pendrive doador, que acabamos de testar e ele está funcionando perfeitamente. E temos também o pendrive paciente. Basicamente, aqui nós vamos transplantar o chip de memória do pendrive paciente para o local do chip de memória do pendrive doador. Certo. Chegamos na etapa de preparação do doador. Então, basicamente, a gente vai precisar retirar o chip de memória do doador. Não podemos usar nessa etapa excesso de calor. Por quê? Isso pode prejudicar os dados do cliente. Então, basicamente, utilizaremos técnicas de soldagem. Nada além de fluxo, solda e ferro de solda. Então, basicamente, a gente vai precisar retirar o chip de memória do que o 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 que Beleza pessoal, chip do doador retirado com sucesso, agora vamos instalar o chip com os dados do cliente no nosso doador. Como não tem onde segurar ele aqui, eu vou utilizar uma base como melhor apoio. Certo pessoal, chegamos na etapa agora de limpeza. Vamos retirar todo o excesso de solda e também fazer a limpeza muito bem feita das perninhas. Certo pessoal, mais uma etapa concluída, agora a última etapa é transplantar o chip do paciente, que tem os dados do cliente, para o pendrive doador. Bom pessoal, agora é a hora da verdade, vamos ver se o procedimento funcionou. Vamos colocar ele aqui na casezinha, empurrar ele até o final, com cuidado e conectar ao PC. Fez o barulhinho aqui no computador, reconheceu, já abriu pasta, procedimento, deu tudo certo. Bom pessoal, é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se precisarem de nosso serviço ou você ficou interessado aí em aprender como recuperar dados, basta acessar os nossos canais que estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.